Salve, salve família, Henriquez, Gizibit Navarro, que a gente fica aqui naquelas coisas, mais uma chutada aqui naquelas coisas, aquela reação, porra, tá foda, hein? Antes do play, tá ligado como é que a gente fica, mas deixa o like, se não for inscrito, ativa porra do badalo, me segue nas redes sociais que tá aparecendo até o seu YouTube de cada dia, e é o Kanti. Então, Kanti, vamos ver se o Kanti canta, aliás, né? Let's go, let's get it, papo, send me, né? Ih, pro de Choc, como sempre, de costume, costumeiro. E é isso, tem uns bagulhinhos na descrição, já sabe, né? Tem uns parada aí, mano. Quando tiver alguma novidade, eu falo. Be sorry. Let's go, let's get it, papo. Bang. Vai, deixa eu ver. Último KB King. Ele é um é indipto, é indipto. Não, 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 não. Não, não, não. Tenta assim. É da hora que ele tem uma pegada cônica, assim, né? Pelo menos a maioria dos clipes que eu vi. Vai, essa aí, né? Bora, né? Eu gosto da hora. Yo, yo. Hum, choque aflada Porchat, porchat Anda esquecendo as palavras, enche com post-it Uma porchat e fiz um post-it Uma pílula estipula Quantidade de letras, pontos e vírgulas Cacos mantigo com minha mandíbula Que dissimula, estimula O que acontece com a vítima Mas não sou assuntos, estipula Ódio se acumula Que bom que desce, pica mole, sempre acumula Mãos tremulas e tiros não se simulam Então se segura, se situa Promete te fazer mão, não dissimula Te chamei de vadião, não disse puta Que se matricula na minha cúpula Tá com o bracinho ele, mano, é mais magrinho Configura as postas, mas melhor se acostuma Custo de incêndio, uma pequena fórmula Em fórmula, se nada até de tento Me ocupa, jogo palavras sem me preocupa Porque sei que sou Brian, mesmo dentro De um carro popular, próxima parada cardíaca Melhor não palpita Você não vale nada, esse é um trato feito Por isso eu te trato feito Nada é servir a mesa com seu crânio Esse é um prato feito Foda-se, afende Gute ao prato, isso me ofende Curto ao prato, isso é um fato feito Eu não sei de mais nada Tô crazy, bovis Não acende mais nada Alma não sente mais nada Alma inocente mais rata Isso parece um sonho Eu sou Sandy, man Quer que eu te bote pra dormir, hein? Ah, michelin Andadinha, todo pimpão Ah, caralho Gastou, porra Amassou Vapor aqui, ó Grava vlog, grava clipe Já fiz um stories pro Vov Fiz um stories pra mim Um stories pro Cantola Conteúdo pra todos os canais Que que cê acha? Como tu acha? Esse ficou Como tu acha? Como tu acha? Muito bom, mané Muito bom, mané Papo reto Família, na moral O sonzinho tá muito a wave, mano Tipo assim A wave do cante A wave de punch Em cima de punch Aquela wave como maçante Tá ligado? E prrrr Metralhadora de Porra Vários Estilos linguísticos Vamos botar assim, mano Porque Pra Nomeclat... Nome... Nomeclat... Não, nossa senhora Pra dar nome aos bois Dos flow, não Mas Do que ele tá usando Dentro da língua portuguesa, mano Não é comigo Aí cê vai no canal do Z3 Valeu? Pra entender isso O meu é wave A wave dele é essa Meio que quebrada mesmo Quebra beat Quebra tudo, mano Tá ligado? O Chioque Ele vai em cima da levada dele Tá ligado? Faz a produção Ele mapeia o beat bonitinho Em cima, tá ligado? Fica bonito Sincado ali, tá ligado? Na... Na harmonia mesmo, tá ligado? É uma música Bem mais hip hop Assim, tá ligado? Mais ideia Mais visão, tá ligado? Mais mensagem O estilo que ele traz É diferenciado, tá ligado? Não é a minha pegada de música Que eu curto ouvir, tá ligado? Mas é uma parada Que é foda, tá ligado? Tem o seu valor Tem o seu valor ali Dentro da cultura, tá ligado? Ele não pode morrer Ele mantém essa chama ali Acesa bem pra caralho, tá ligado? Um, dois que mantém Mas pra mim ele é um dos Tá ligado? Nesse estilo mesmo De quebrar mesmo E travar E fazer aquele bagulho De negócio de linguagem Tá ligado? De blá 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 De papapá Isso aí já não sei o nome direito Não, mas tá ligado Que tem, né? Então Pra quem faz Línguas Vai entender o que eu tô falando Não vai entender o que eu tô falando Talvez entenda Mas vai saber Dar o nome certo Mas entendeu? Esse bagulho todo, mano Que ele usa ali, né? Porra, é foda Foda demais, mano É diferenciado Essa parada Poucas ideias O clipezinho one shot Tá ligado? Diretão E é isso Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem Deixar o que eu tô falando Da próxima vez Deixa o like Se inscreve Se não for inscrito Pra não bater vídeo Que eu tomo essa metinha Deus abençoe Amém demais Tamo junto E até a próxima Valeu? Muita fé? Yes, sir E se inscreve E dá um check lá no meu Insta Divulguei a data do EP Se puder Também tá na nova comunidade aqui Se puder E muita fé Se puder Se não puder Muita fé E fé E até a próxima